E aí pessoal, beleza? Jairo Teixeira na área mais uma vez. Vamos falar de cachorro? Fala quem tá aqui, me visitando. Treinador Nick. Estão felizes? Ele veio pra um seminário aqui próximo e aproveitou pra passar uns dias aqui em casa. E a gente disse, ah, vamos, não tão fazendo nada aqui, vamos treinar essa cachorrada. Tem uns cusco aqui, né? Vamos ver pra que que serve. Então a gente foi testando, testamos os bichinhos que estão aqui e já testamos, né? Aqui dá pra ver que tá todo sujo. Vamos mostrar pra vocês então. O Nick veio avaliar os bichinhos, ver o que que dá pra fazer. E a gente tá organizando aqui, conversando, fazendo os planos pro seminário, né, agora? Exatamente, junho 16, 17, 18. 16, 17, 18 de junho. Em Iguaçu. Iguaçu, pertinho aqui, tá? O Nick vai tá passando aí todo o conhecimento dele aí pra treinamento de canhas de proteção. E cães de proteção de família, né? Que é o importante, é o que a gente tá enfatizando aqui, né? Então esses cães que estão aqui, que vocês vão ver agora, são cães da minha filha, da Amanda e do meu genro, que moram com o meu neto. Então a gente faz um teste pra ver, né? Obviamente eu tenho mais cães, tenho cães que eu posso disponibilizar pra eles. Mas o cachorro tá aqui, vamos brincar, aproveitar que o Nick tá aqui, avaliar, testar os bichinhos e ver o que que a gente pode fazer. Vai, meu filho, mostra a tolgeriza, mostra, mostra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Isso representa territorialidade dentro do carro, dentro da casa, tá? Ah, eu tive. Meu primeiro pitbull era um América. Vamos lá. Deixa eu segurar aqui. Vamos matadora. Vamos, minha filhinha. Vamos matar esse bandido. É, filhinha de quatro patas. Minha filhinha de quatro patas. Vamos matar esse bandido. Vamos lá. 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 Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, desce, tá bom, tá bom. Existe uma condição genética pra mordida ser assim, pitibus tradicionais, america safochar terra e na verdade cães bull no geral, mas é muito marcante essa característica da mordida pinçada, mas ela apertou, alguns cães a gente consegue trabalhar pra morder cheio, principalmente se for desde pequenininho, igual tu falou, alguns cães dá, mas mordeu firme, mordeu firme. A diferença do American Staffordshire pro tradicional, dois cães, né, esse animal, é uma espoletinha, eu tenho outra América que é tipo, ah não, a que eu tenho lá, eu tenho uma mestiça, América com o tradicional, que também é uma espoleta, se der eu vou estar mostrando, vou estar mostrando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Wow, nossa. Wow, nossa. Opa! Ela tá com muita dúvida, o contexto é muito diferente pra ela. A gente tá fazendo uma avaliação, é uma avaliação, é um teste, então a gente tá avaliando o instinto, o comportamento, como é que ela, o tanto que ela colabora, de acordo com o estímulo que a gente tá fazendo com que ela libere, segundo a experiência que a gente tá proporcionando pra ela. Então a gente avalia pra depois a gente montar, assim, um protocolo de treinamento, né. Então pode ser que morda. Legal! Mas ela bateu o dente umas duas vezes no braço. Gostei, 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 gostei. Linda, hein? É a mistura? É a mistura. Mistura? Legal. Mistura, sim. Bacana. Beleza. Tá bom, gostei. Agora eu vou mostrar pra vocês, esse é o Supra Sumo. Esse é o guardião aqui da casa da minha filha e do meu genro. Vambora que pode. Fui! Fui, tigrão! Olha só! Ah! Ah! Nossa, deixa! 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 É pra deixar, não deixa assim. É, paga ele de novo. Paga ele de novo. Ah! Ah! Isso! Isso! Ah! Isso! Nossa, velho! Isso! Isso! Dá o deixo. Deixa! Deixa! Isso! Dá o cuida de novo. Cuida! Vamos ver qual o braço que ele vai direcionar. Que eu fiz ele entender que tem que morder o braço que agride. Tá! Eu não gosto do cachorro mordendo aqui. O cara aí entrou no sapato que eu quero morder aqui pra puxar a saca. Tá! Vamos ver, ó! Tá! Tá! Viu só! Tá! Tá! Viu só! Cá! 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 Por agora o guardião da família é esse aqui. Ok? Por agora o que temos é isso aqui, dos que foram testados aqui, que melhor se apresentou, quem diria, né, cachorro de sítio, né, muito bom. Eu acho ele grande para Border Collie, esse cachorro, ele foi comprado como Border Collie. Eu, para mim, ele me lembra os cães, ovelheiros gaúchos, quando eu era garoto, quando eu era garoto, isso aqui que eu via lá na casa do meu tio, da minha avó, eles chamavam de ovelheiro, antes de virar raça ovelheiro gaúcho. Lembrando que isso há 50 anos atrás, hein, eu fui 62, quando eu tinha 12 anos, 10, 12 anos, que eu já me dava conta, né, dos cachorros lá dos meus tios, meu pai tinha vários irmãos. Então, na casa do meu tio, eu tinha um cachorro desse, na casa da minha avó também, tudo parecido, nos vizinhos, e eu achava muito estranho, tudo parecido, uns com olho azul, marcação branca, dourados e brancos. E aí eu perguntava, o que é isso? Ah, isso é ovelheiro, ovelheiro, ovelheiro. Depois eu, adulto, já mexendo com o cachorro, criaram a raça ovelheiro gaúcho. Esse, para mim, é o desenho dos cachorros que eu via quando eu era garoto, mas foi comprado como um Border Collie. Espero que vocês gostem, um abraço a todos, contato aí, o Nick, passa o teu contato aí, Nick. Lá no Instagram, arroba Treinador Nick, e no YouTube, Bandog TV Treinador Nick. Treinador Nick, Nicolau para os íntimos.